Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todos da imprensa, todos os americanos, torcida. Queria começar esse pronunciamento fazendo um pedido de desculpas pela falta de informação e comunicação no último mês. Mas queria também dizer para vocês que a gente não ficou parado nesse último mês. Foi um mês de grandes mudanças, logicamente a gente tem trabalhado muito no planejamento de 2025 para vir forte e conquistar todos os objetivos. Mas também a gente teve algumas mudanças muito importantes na parte da gestão, na parte administrativa da SAF. A principal delas é que o nosso CEO, Pedro Weber, teve uma proposta no mercado financeiro e por questões pessoais decidiu ir. Eu, em conversa internamente com os sócios e com todos os investidores, houve um consenso de que o nome correto para assumir o novo cargo de CEO da SAF era o meu. Há um ano aqui trabalhando como diretor de operações, também fiz parte de toda a estruturação do projeto. Então, eu me sinto preparado e principalmente honrado de sentar nessa cadeira e dar seguimento ao trabalho que foi iniciado aí em 23. Uma outra grande mudança na parte da gestão e administrativa do clube foi do Martin Carvalho. Martin Carvalho não será mais o diretor de futebol, como todos já sabem. E esse é o grande motivo dessa coletiva, é o anúncio do Tininho como novo executivo de futebol da SAF, do América. Além disso, como primeiro ato, eu queria deixar registrada aqui uma mensagem, que eu não acredito em um América desunido. Eu não acho que exista um América associação, um América SAF, um hype. Só existe um América, é o América Futebol Clube, hoje SAF. Eu acredito nisso, acredito que o América unido é imbatível. Então, uma das principais bandeiras que eu vou levantar aqui, sentado nessa cadeira, hoje, e comandando a gestão da SAF, é que o América precisa estar unido, e não só unido, a associação e investidores. Tem que estar unido também com a torcida, que é o objetivo fim do América, é dar alegria para a sua imensa torcida. Eu espero fazer jus a esse cargo que me foi concedido, a confiança que me foi concedida. E eu vou lutar com todas as forças aí, com tudo que eu puder, para que a gente siga conquistando os objetivos unidos. Eu só acredito se a gente estiver unido. E seguindo um pouco mais, eu já vou passar a palavra para o Timinho. Eu sei que o grande interesse aqui é sempre o futebol, contratações e, enfim, novos nomes. Mas antes eu queria falar sobre alguns pontos que vão permear a gestão para 2025. Dentro do futebol, nós temos o primeiro grande objetivo, que é a conquista do acesso. Nada vai tirar nosso foco da conquista do acesso para a Série C. E esse é o principal objetivo. Mas não vamos esquecer também que temos mais três outras competições muito importantes. E aí destaco o estadual, onde a gente visa ser finalista e, quiçá, conquistar o tricampeonato, para dar essa alegria à torcida. E também fazer boa Copa do Nordeste e boa Copa do Brasil. No ano passado a gente fez uma boa Copa do Brasil, chegou até a terceira fase. E a gente espera ainda melhores resultados, tanto na Copa do Nordeste como na Copa do Brasil. Esse ano estamos nos preparando para isso. Falando também um pouco sobre, aí dentro do futebol, sobre a escolha do Tininho, como diretor executivo. A gente buscou um profissional que tivesse, primeiramente, conhecimento de Nordeste. A gente sabe que tem muitos profissionais capacitados no Brasil. Mas tem uma adaptação necessária, às vezes, um bom profissional no eixo Rio-São Paulo, no Sul. E aí, no Nordeste, a coisa gira diferente. E a gente queria a característica de um executivo de futebol que tivesse larga experiência no Nordeste. E eu não preciso falar sobre esse tema em relação ao Tininho. É um profundo conhecedor do futebol da região. Outro grande objetivo que a gente buscou e característica nesse executivo era conhecimento da série que nós estamos jogando, a série D. O Tininho tem acesso na série D, acesso na série C e acesso à série A. Então, é um profissional com larga experiência e com acessos no currículo. Uma outra grande característica é o conhecimento de mercado, conhecimento e entrada com atletas, para a gente poder montar um elenco forte, robusto, capaz de conquistar os objetivos. E com todas as conexões que o Tininho tem, eu entendo que ele é perfeitamente capaz de nos ajudar nesse sentido. E por isso, a escolha do Tininho foi a escolha acertada. Tenho certeza que a gente vai ter muito sucesso. Seguindo um pouco mais, eu queria falar um pouco sobre a parte estrutural do América, a infraestrutura CT. A gente tem trabalhado imensamente para melhorar a estrutura, dar melhor condições para os nossos atletas, para a nossa base. Esse trabalho é um trabalho contínuo, ele não para e não deve parar, não vai parar. Enquanto eu estiver aqui, ele não vai parar. Nós tivemos um, temos um compromisso na associação, na assinatura dos termos finais da SAF, de investimento de 10 milhões só aqui no CT, em infraestrutura. No ano passado, nós investimos 3 milhões e pretendemos investir o mesmo montante esse ano aqui em melhorias. E aí eu elenco algumas das melhorias que a gente pretende fazer ainda esse ano. O alojamento profissional, vocês que vieram aqui devem ter visto que a gente está ali trabalhando intensamente para, na pré-temporada, a gente já ter o alojamento do profissional feito, totalmente pronto, terminado. Também finalizar a iluminação. A iluminação, ela deveria ter ficado pronta no ano passado, atrasamos. No meio do ano, a gente entendeu que não fazia sentido correr, porque basicamente a iluminação tem o principal objetivo de mandar os jogos do estadual e alguns jogos do brasileiro, então a gente tinha um pouco mais de tempo, mas vamos finalizar até o final do ano a iluminação. Já estamos quase lá, 90% pronto. Também queremos focar muito nos campos. O campo é o principal ativo, é o bem fundamental do nosso CT. Então, a gente vai criar um planejamento para que a gente consiga descansar os campos. Hoje, um pouco mais difícil, porque estamos com a base sub-15, sub-17, sub-20, full-time e também o profissional, mas a gente vai manejar isso de forma que a gente consiga melhorar a estrutura dos nossos campos. Além disso, queremos investir muito na parte de equipamentos de fisioterapia. Foi um ponto onde a SAF deixou a desejar no último ano. A gente vai investir bastante nisso e também com todo tipo de equipamentos, academia, tudo que potencialize os nossos atletas. Foi finalizado o refeitório recentemente e a gente está agora equipando para já na pré-temporada e a gente está com o refeitório 100% funcional num sistema 360, aqui dentro, embaixo da arena. E conclusão da academia, da base, isso também é um dos nossos objetivos para a gente completar essa infraestrutura. Entrando num outro tema, sem delongar muito, na parte política, eu vejo dois principais focos. A política interna, e aí eu estou dizendo o relacionamento entre a associação e a hype, os investidores. Eu não acredito que sócios possam divergir em 10, eu acho que a gente, quer dizer, podem divergir, mas eu acho que a gente tem que estar sempre junto, buscando os mesmos objetivos. E a SAF hoje, 20% da associação, 80% da hype, que são os investidores, a gente pretende ter uma união máxima e total dentro da SAF. A gente vai começar essa união de dentro para fora. E depois a política externa, que envolve os órgãos. Estou falando de federação, CBF, Arena das Dunas, torcida. Então, a gente quer melhorar muito a comunicação, que a gente quer ficar cada vez mais próximo de todos. Como eu falei e repito, essa vai ser uma das grandes bandeiras, o América unido, unido como um todo. E falando, finalmente, da parte financeira, esse também foi um dos grandes trabalhos que a gente fez no último mês, foi o trabalho de reafirmar o compromisso financeiro dos investidores com o projeto da SAF. Estamos todos muito atentos e muito ávidos por trazer mais investimentos, por movimentar toda a parte financeira do clube. O investimento está garantido para o ano de 2025. É sabido ter um investimento mínimo de acordo com a série que nós estamos jogando. E a gente pretende até expandir mais esse investimento, como foi o caso que fizemos esse ano, onde a gente investiu mais do que havia previsto em contrato. Talvez investindo dessa vez, no ano de 2025, de forma mais otimizada. Agradecer a confiança de vocês, primeiramente da SAF, da Associação, do América como um todo. Eu fui diretor muito tempo de futebol. Não é a minha carreira, não segui carreira sequencialmente, porque depois de sete anos como diretor consecutivo de Santa Cruz, passei mais três anos sendo presidente. E depois assumi uma missão, que era dirigir a Liga do Nordeste. E até então tenho recebido alguns outros convites para assumir futebol, mas sempre analisando muito, porque tenho um histórico para analisar bem. E depois desse convite, da SAF, da estrutura do América, de tudo que o América tem crescido nos últimos tempos, foi um fator motivador. Então, analisei bem a proposta, sei da seriedade do projeto e sei da grandiosidade do clube, da força de sua torcida. Acompanhei vários momentos aqui do América. O último acesso estava aqui, até pelo fato de estar na Liga do Nordeste, precisava estar acompanhando os clubes da região. Então, sempre tive uma simpatia muito grande. Estou motivado a poder ajudar aqui. Acho que o conhecimento que a gente adquiriu é a bagagem de lidar com atletas, de entender a região, de poder fazer essa política de clube também, esse diálogo com os dirigentes, a conversa olho no olho com os atletas. É preciso, é importante isso, a gente ter os atletas motivados. E é uma casa que o América está na Série D, não é Série D. É uma estrutura que quem está vendo aqui tem clube de Série D que não tem. Então, acho que esse é fator de motivação, de poder de conhecimento para a gente trazer bons atletas. Acho que o América não pode apenas se lastear no lado financeiro, porque é uma SAF e oferecer mais dinheiro para os atletas. Eu acho que isso, o fator do pagamento em dia, da organização do clube, da estrutura que o atleta vem receber, tem que ser levada em consideração. Então, isso é um poder de conhecimento para que a gente consiga negociar com os atletas e seus agentes. Então, vejo com muito bons olhos todo o projeto. Acredito demais na seriedade. Quero deixar bem claro também que vou aproveitar todos os profissionais que aqui estão, potencializar a prata da casa. Quem está aqui merece ser valorizado. Não tem essa de chegar aqui, vou chegar, vou ter que trazer uma série de pessoas que vêm comigo. Não, pelo contrário. A preferência de quem está aqui, e eu preciso unir cada vez mais esses profissionais, peço aos senhores da imprensa parceria, compreensão. Eu tenho uma história baseada em diálogo franco com a imprensa, de ser receptivo, de poder atender o máximo de demandas possíveis. Vocês precisam de informação. Essa é a geração da comunicação e a gente precisa ter... E é o trabalho de vocês. Então, a gente quer valorizar esse trabalho. Vou estar sempre muito bem receptivo. E não tenho medo do confronto, assim, até de colocar. Gosto de olho no olho, de verdade mesmo. E acho que a gente pode, sim, criar uma política de um bom relacionamento, com verdade, ouvindo o torcedor, ouvindo a demanda de vocês da imprensa, buscando melhorar a cada dia, cuidando do recurso do América. Acho que cada negociação de atleta, cada cuidado com o recurso, para que a gente possa otimizar as contratações. Entendo também a ansiedade dos torcedores e da imprensa, como um todo. A gente precisa... Não é uma competição de quem contrata primeiro, é uma competição de quem contrata com mais eficiência. A gente não pode desperdiçar recursos, precisando entender bem o que a casa tem. Acho que o trabalho, até então, foi muito bem feito, da manutenção dos atletas que têm mais valor, conseguir segurar esses atletas. Isso é um trabalho... E a gente sabe, em uma série D, é mais fácil sofrer assédio do clube de série C, de série B. E as pessoas que aqui estão, conseguiram segurar, na minha concepção, os melhores valores da equipe. Então, trabalho a muitas mãos. Vim disposto a trabalhar muito. E quero que a equipe esteja contaminada nisso, um lado positivo de poder pegar cedo no batente e não ter hora para acabar. Então, assim, muito trabalho, mas também com reconhecimento. A gente não quer que as pessoas trabalhem sem reconhecimento, sem motivação. A gente precisa potencializar, especializar as pessoas, dar curso, oportunizar os profissionais aqui da casa. A gente tem muito talento daqui. E a gente viajando esse Brasil todo, e o Nordeste, então, tem muitos talentos aqui. Muitas vezes chega a gente de fora e aí quer trazer o bom de todos. E chega aqui, como se ninguém de um estado aqui prestasse. Pelo contrário. Eu vou na linha contrária disso, potencializar todos os profissionais que estão, dando essa condição, com o respaldo, evidentemente, da SAF, com o report, dizendo o que cada um está fazendo. É muito importante. Respeitar o organograma, respeitar esse lado de hierarquia. E é bom que seja respeitado, para que a gente tenha, cada um saiba muito bem a sua função. Então, estou muito motivado com esse desafio. E acho que a gente consegue, sim, a muitas mãos, com apoio interno, mas com o abraço da torcida, fundamentalmente, a gente fazer um grande trabalho e alcançar os objetivos traçados. Não vamos estar prometendo demais, vamos trabalhar muito, mas buscando, evidentemente, o acesso, o tricampeonato, e um bom posicionamento na Copa do Brasil, por conta até da questão financeira, que é importante, e também do ranking CBF. E, claro, que o América é um time que tem história na Copa do Nordeste. Então, a Copa do Nordeste, a gente viu esse ano, o próprio Fortaleza foi campeão, passou de fase com oito pontos. Então, essa fase inicial, a gente precisa estar bem focado nela também. Como disse o Vitor, também focado, que o estadual vale muito para a gente. E não tem essa de ter, dividir, não podemos escolher o jogo. Então, temos que ter o elenco competitivo, temos que trabalhar bem esse lado de fisioterapia, de fisiologia, de recuperação dos atletas. E aqui a gente vê uma estrutura, realmente, fiquei muito satisfeito em ver isso, não esperava essa evolução. E olha que eu tinha, acho que vim aqui duas vezes esse ano, mas evoluiu muito, e ainda existe o prometimento dos investidores em aumentar, agora nesse final de ano. Então, estou motivado, estou preparado, e quero contar com a ajuda de vocês da imprensa, de toda a torcida, e fundamentalmente das pessoas que fazem o América para a gente fazer um grande ano de 2025. Bom, eu pretendo, eu acho que não precisa de convencimento, mas seguindo na linha da pergunta, eu pretendo convencer com o trabalho. Eu tenho certeza que, fazendo o bem para o América, levando o América aonde ele merece novamente, eu sempre vou ter o apoio de todos os americanos. então, eu espero fazer isso com todas as forças, e contar com o apoio de todos. E eu só acredito que a gente vai chegar e conquistar os objetivos, se nós estivermos unidos. Não é simples, chegar num clube centenário, com tanta tradição, com esse tamanho de torcida, e fazer a gestão, é uma gestão complexa, tem muitos detalhes, mas a gente, eu acho que é um, constantemente, nós temos que aparar arestas, no sentido de pensar de uma só forma, todos unidos. Eu acredito que todos unidos, com o América totalmente unido, é imbatível. Com o América é imbatível. Só para a gente reorganizar melhor, pessoal, e até otimizar, quem tiver pergunta para fazer para a Vitor, a gente já concentra todas nele, e depois a gente passa para as perguntas para o Constantino. Beleza? E em algum momento essa pressão extrapolou no ano passado, nessa forma de vivência que vocês têm? É normal, acho que foi um período de adaptação para todo mundo, esse entendimento, o América, ele funcionava de uma determinada forma há 109 anos, e é natural quando você tem uma mudança que haja uma ala mais radical, outra mais moderada, alguns que apoiam mais o novo modelo, outros que gostariam de que o modelo continuasse da forma como era, associativo, mas, como eu falei, com o trabalho eu pretendo convencer a todos e trazer todos para a mesa para que a gente possa conquistar os objetivos principais do clube, que é elevar o clube, dar alegria à torcida, é isso que eu pretendo fazer, e não tem receita de bolo, é trabalho, 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 aparar, aresta, comunicação, melhorar a comunicação sempre, assim eu tenho certeza que a gente vai conquistar todos, e vai entregar ao América o que o América merece. pode ser atento, seja bem-vindo, obrigado, eu sou o Malik, Malik Nagib, você chega para uma função, como explicou o Benaventur antes, que se não for a maior, é a que tem a maior expectativa do torcedor, da imprensa, de quem consome a América de 2023 para cá, foi o momento da chegada do grupo, se comparar com os seus antecessores, uma das principais reclamações, e a principal do seu último antecessor, seria uma falta de autonomia total para gerir, como é que chega o Constantino Júnior para o setor do futebol, como é que você pensa em gerir a botão, que é feita por várias mãos, e se especificamente da função de executivo, você não tem essa experiência, pode atrapalhar você um pouco? Não, autonomia de executar, eu exerci de 2011 até 2017 no Santa Cruz, eu só não era remunerado por isso, eu era um executivo não remunerado, era o diretor responsável pelo departamento, então tivemos cinco títulos estaduais, três acessos, um título brasileiro da C, um vice da D, um vice da B, em 2011 e 2015, e assim, venho com essa promessa de autonomia, mas não é questão de autoridade, eu acho que no futebol isso não se impõe, e se conquista, e a gente está trabalhando em equipe, então quando você trabalha em equipe, até o convencimento de uma contratação não vai ser uma imposição, é um trabalho de muitas pessoas, e eu quero validar qualquer operação que seja feita aqui, desde a contratação do mais simples jogador até algum profissional que venha integrar a nossa equipe, um trabalho conjunto, não é porque foi dado autonomia que eu vou fazer do meu jeito, sem consultar, sem trocar ideia, porque a gente tem que respeitar quem está aqui, quem conhece isso aqui, o América não apareceu aqui do nada, então assim, eu que estou chegando na casa, preciso me adaptar ao que é aqui, mas claro, buscando esse entendimento, buscando essa condição do diálogo, porque fui presidente seu, que é dialogar com o ex-presidente, com diretores, então assim, veio nessa função de poder também, buscar esse entendimento coletivo, que no futebol, a gente se fala assim, no futebol, uma transição já é difícil, mas o dia a dia também, qualquer outro clube de futebol é difícil, porque existem pessoas, existem vaidades, existem ambições pessoais, então quando a gente, mas quando a gente dialoga, quando a gente chama para o diálogo, quando a gente conversa, tudo fica mais fácil, então é um exercício que precisa ser praticado diariamente, então independente da autonomia, eu nunca fiz essa coisa na vida, mesmo quando fui presidente, de maneira centralizadora, usando o poder de ser presidente, pelo contrário, sempre podia ouvir, e acho que é isso, a gente tem boas pessoas aqui, tem pessoas capacitadas, que foram buriladas ao passar desse tempo, e a gente tem que escutar essas pessoas, trocar ideia, é claro que na hora de uma decisão, se for preciso a gente, ser o voto de Minerva, mas tudo com muito diálogo, muita transparência, validando internamente, e também comunicando para a torcida, é claro que é uma, a gente sabe das gestições, sabe o que é, as dificuldades de trazer um jogador, numa série D, mas acho que a gente tem muito poder de convencimento, pela casa que se apresenta, Natal é uma cidade muito agradável, tem uma estrutura de um clube, muito boa, tem a garantia de um pagamento em dia, porque desde que chegou a safra, a gente tem essa condição de periodizar o pagamento, eu já tive problemas antes, por conta de dificuldades de pagamento, ainda assim, conseguimos conquistar, então acho que a gente tem isso aí, é um poder de convencimento a mais, para trazer os atletas, e otimizar, entender bem o que a gente quer, às vezes o torcedor, ou a empresa, está só naquela coisa do lado técnico do atleta, mas para se concretizar uma contratação, a gente precisa olhar muita coisa, o lado de fora do campo do atleta, o querer do atleta, principalmente uma série como a Série D, a Série D não é competição de quem tem, o melhor recurso, claro que precisa ter técnica, evidentemente, mas se o cara tem muita técnica, e não tem vontade, se não dá carrinho ali, se não chega com vontade, não vai estar de nada, então a gente vai estar trazendo o jogador, para o salário alto, com nome, mas que não vai abraçar a causa, então antes de qualquer coisa, precisa abraçar a causa, precisa querer estar no América, precisa querer saber o que é uma Série D, saber os objetivos do ano, então isso é o que a gente vai, conversar com os atletas, e fundamentalmente, criar um bom ambiente, futebol precisa de um bom ambiente, então esse bom ambiente já nasce aqui, pessoas com alegria, vindo trabalhar motivadas, uma relação verdadeira, franca com a imprensa, claro que nem sempre a gente vai poder abrir tudo, porque às vezes precisamos segurar o nome de um atleta, mas assim, sempre que puder, usar o expediente da verdade com vocês, que é o trabalho, é o ofício de vocês, é informar, então, vejo que a gente tem, venho com essa autonomia, essa promessa de autonomia, e sei que vou ter, mas vou precisar muito, dos profissionais que aqui estão, e também, fundamentalmente, da ajuda de vocês, para que a gente faça uma América forte, e consiga alcançar os objetivos traçados para 2025. Convitei, boa tarde, Camindé, da Marcos Lopes TV 95, mais FM, uma informação, que sempre a gente recebia, era de que o América só ia começar a montar o seu elenco para 2025, após a contratação do responsável, pela área que você vai vir ocupar hoje, de gerência executiva de futebol, mas alguns nomes já começaram a surgir, de aceitos, dentro disso, o Constantino já começou a trabalhar, ou não, ou vai começar a partir de agora? Não, em algum jogador aí, a gente já ajudou a trabalhar, então, independente do, quando a gente fala de um jogador, que tem uma aceitação, que tem um histórico positivo, acaba sendo uma oportunidade de mercado, e acho que a gente não pode se dar o gosto de perder a oportunidade de mercado, então, o que se concretizou até agora foi uma oportunidade de mercado, e eu participei, ajudei a participar, não nasceu de mim, mas ajudei no processo, a concluir esse processo, então, mas não foi nada só dado, e sim, olha, o jogador tem número, tem performance, então, independente do treinador que chegue, ou do próprio executivo, é bom trabalhar com bons jogadores, é bom trabalhar com quem conhece a série, é bom trabalhar com quem tem um histórico positivo, então, o que existiu foi isso, mas a gente está pavimentando, conversando muito, entendendo o mercado, não vamos, e eu conversei muito isso com todos aqui, que a gente não vai usar a principal moeda de troca como o dinheiro, vamos te pagar tanto, tal, a gente cobre, tal, não é isso, claro que é importante ter a condição, né, da periodicidade dos pagamentos, dos pagamentos em dia, mas, quem vier para cá tem que entender o que é o América, tem que abraçar a causa, então, acho que a gente vai, de repente, até gastar mais tempo conversando, mas não tem problema, o que importa é que a gente consiga obedecer um orçamento, uma estimativa orçamentária, eu sou muito obediente com relação a isso, porque já fui presidente, sei que a gente precisa ter essa obediência, mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de ser eficiente, então, vai precisar de mais diálogo, de mais poder de convencimento, mas, conto com toda a equipe daqui, para a gente poder, tratar olho no olho com os atletas, com os empresários, com os agentes de futebol, para montar uma equipe forte, competitiva, usando também de bom relacionamento, batendo na porta dos grandes clubes do Brasil e do Nordeste, pedindo prioridade nas contratações, isso é preciso, e futebol é feito disso também, de network, de contato, então, vou sim, gastar a sola de sapato, vou ligar muito, pedindo ajuda aos amigos, os presidentes, para que ajudem o projeto, e fundamentalmente, eles sabem que vão estar, não é por questão de nenhum favor, é por questão de valorizar o atleta dele, que vai estar em uma boa casa, vai estar colocando o atleta em uma grande vitrine, que é o América, jogando quatro grandes competições, então, é isso que a gente espera, dialogar bem com o mercado, o mercado já entendeu que o América é uma grande casa, como sempre foi, mas agora ainda mais, pelo fato dessa organização interna, então, trabalhar muito, e buscar eficiência, para agradar o torcedor, e a vocês da empresa. Gostaria que você seja bem-vindo ao Natal, e ao América. Muito obrigado. Muito obrigado, Félix. Você falou muito sobre essa questão, de um jogador ter que querer vir para o América, e demonstrar o desejo, seja no dia a dia de trabalho, principalmente nos jogos, a gente observou muito nessa temporada, que aconteceu alguns equívocos, principalmente em contratações, contratações que, por questões altas de salário, acabaram quando saindo, tendo problemas na justiça, você acredita que essa garimpagem, de uma montagem de elenco, para essa temporada que vai vir em 2025, ela vai ter que ser um pouco mais unciosa, para que os erros que aconteceram, nessa atual temporada, não aconteçam no ano que vem. Sem dúvida, mas não é só com o pai, eu também tive muito acerto, concordo contigo, então, esses acertos, então, e aí, eleou-se também já o trabalho feito, de poder segurar, exatamente, até que deram certo, é claro que futebol, não é uma ciência exata, então, às vezes o jogador vai bem no clube, não vai bem no outro, então, por inúmeros fatores, às vezes é o extracampo, às vezes é uma informação, que não sabe, por isso que, é claro que a gente precisa muito da estatística, precisa muito do análise de campo, mas eu também, eu preciso fazer o contra-argumento de como ter esse atleta, de ligar para o dirigente, saber como é o nível de comportamento dele, e acho que o comprometimento vai ser fundamental, aqui, para esse ano no América, é importante abraçar a causa, então, às vezes é melhor ter um jogador um pouco mais limitado, mas que queira mais, não quer dizer que vou pegar o jogador fraco, mas assim, eu não quero um jogador, um nível técnico altíssimo, mas sem querer dar carrinho, sem querer sujar o calção, sem querer se jogar na bola, então, acho que a gente pode, sim, aprender com os erros, e faz parte, futebol, e quando se trata de atleta, precisa muito de um bom ambiente, então, está sendo prezado muito isso aqui, as próprias instalações, a própria organização, quando se fala de um bom alojamento, de uma cozinha industrial, de poder ter um bom refeitório, isso acaba deixando o jogador mais à vontade, então, a gente vai sim precisar muito dessa questão estrutural, e que tem se investido muito nisso, e também de um bom ambiente, um ambiente leve, com pessoas que queiram, um ambiente sem desprovido de vaidade, e com muita disposição, com vontade, com reconhecimento, que também é uma das premissas desse reconhecimento, através de premiações, de estímulo financeiro também, para que os jogadores estejam sempre no seu limite máximo, e felizes em estar na América. Eu esqueci de me apresentar, Vicente Estrela, Tribuna do Norte, Constantino, você falou que é um ambiente leve, agora, como ter um ambiente, um ambiente leve, se você vai estar vindo com o clube, eu não sei se você já sabe o tamanho da pressão que vai enfrentar, que nos últimos 10 anos, é o oitavo ano que ele vai passar na Série D, e em cima disso, qual o perfil de atleta, que você pretende trazer para o clube, para aguentar esse tipo de pressão, que a torcida, está na razão dela de cobrar, melhora, né? Sem dúvida. Então, esse tempo todo, você acha que isso pode pesar muito, de forma negativa, com o clube? Pode pesar, mas assim, é jogador que tem personalidade. Então, quando a gente fala aqui de querer, é ter personalidade. Quando você cria um bom ambiente, tira uma grande parte desse peso. E quem vem para cá, não pode vir para passear, tem que vir para querer jogar futebol, tem que chegar aqui, entendendo qual é o desafio, a torcida pode carregar esse peso, mas quando ela vê determinação dentro de campo, quando ela vê o elenco esforçado, quando ela vê um time querendo, então, muito disso aí, muito dessa pressão, se transforma em apoio. E a gente sabe que consegue virar essa chave. Não é um trabalho fácil, concordo com você, mas é um trabalho que precisa ser provado a cada dia. Então, nada melhor do que você criar esse bom ambiente, pavimentar esse bom ambiente, apesar da pressão, e a pressão vai ser a cada jogo. Quem vem jogar em time grande é assim. Então, eu, sei do que é peso de torcida durante muito tempo no clube de massa também, que é almejado e que também teve situações de sucesso e de insucesso. Então, fundamentalmente, jogadores lastreados nesse lado técnico, mas que também tem uma personalidade de aguentar a pressão da torcida, mas também ser afagado, porque se um negócio não vai, ele vai levar pressão, mas se a coisa anda, ele vai se sentir afagado, a torcida vai chegar junto, que chega. A gente viu aqui inúmeras vezes, a torcida da América deu provas em contexto de que é a torcida que chega junto na hora que precisa do apoio. Então, é nisso que a gente vai se basear, com personalidade, que queiram vencer aqui e que certamente eles saibam da pressão, mas sabendo também que se ele mostrar dentro de campo, o que é pressão vira apoio, e é isso que a gente vai querer pavimentar aqui, ter apoio do torcedor, abraçando a causa, nos ajudando a conquistar os principais objetivos do ano. Conseguindo, além de perfil de jogador, acho que outra expectativa grande é sobre o comando técnico. Se a gente for pegar nos últimos anos, 2022 foi campeão da Série D com o Leandro, depois já na chegada do Dan Raipa, ele mudou para o Thiago Carvalho, tivemos dado cavalcante, só para exemplificar os perfis, e a gente terminou agora essa competição com o Marquinhos Santos quase uma temporada inteira. de onde vem esse treinador? Se é que já não está acertado, ou pelo menos apalavrado, e o perfil desse técnico para o América em 2025? Um perfil de alguém que conheça a competição, saiba do que é a questão da Série D, não que seja um treinador de Série D, mas que saiba, que entenda, que hoje é uma das competições mais difíceis do Brasil, a gente viu, isso passou esse ano, com o próprio América, esse cruzamento de América e Retro, foi ruim até como Liga do Nordeste, tenho dúvida alguma de que se os destinos não fossem cruzados ali, a gente teria a chance muito grande, ninguém pode prever o futuro, mas a chance muito grande de termos as duas equipes subindo, ainda assim, em todos os grupos foram passagens em pênaltis, em muito equilíbrio, então é uma competição lastreada no equilíbrio, enquanto for essa questão de mata-mata, então a gente tem que se preparar para isso, então é isso que a gente vai encarar lá na frente, então um treinador que entenda desse perfil de jogo, que entenda, sabe que a primeira fase regionalizada, essa segunda fase também, na última a gente vai enfrentar de acordo, um cruzamento olímpico, de acordo com a colocação universal dos pontos da Série D, então alguém que tenha esse conhecimento de causa, que tenha entendimento de que é trabalhar em clube de massa, trabalhar sob pressão, e que com essa região, essa região para a gente trazer, potencializar os atletas da nossa região, não quer dizer que só vamos trabalhar com o jogador daqui, mas conhecendo fundamentalmente atletas que já tenham andado em grandes clubes do Nordeste, então isso ajuda, e aí acredito que no trabalho coletivo, não vou estimar tempo, porque às vezes a negociação dura mais tempo, e a gente tem essa questão orçamentária também, mas a gente está bem animado em trazer um nome que abraça a causa, e consiga alcançar os objetivos traçados, e fundamentalmente esse nosso acesso. O supostamente não é um jovem? Olha só, se for um jovem, é um jovem que tenha, que tenha iniciado muito cedo, que consiga ter esse nível de competitividade, então pode ser que exista também no mercado, e existe até no mercado esse tipo de profissional, então o que importa é que venha lastreado com esses valores aqui colocados, e que entenda o que é trabalhar no clube de massa. Quais erros cometidos no Santa Cruz, tudo bem que naquela época você era presidente, mas quais erros cometidos no Santa Cruz naquela época você aprendeu e não vai cometer uma meta? O futebol, assim como a vida, é um eterno aprendizado, a gente, porque, principalmente um nível elevado de pressão, acho que ali a gente chegou em 2016, um clube que até cinco anos até estava numa série D, quando a gente entrou no Santa em 2011 a gente tinha vaga na série D, a gente enfia entre os quatro, no Pernambucano, coisa que o Sota não tinha ficado nos últimos dois anos, e aí a gente ganhou aquele campeonato para o esporte, ali ganhou a vaga da série D, acabou subindo também em 2011, e assim, já em 2016, um time até bem montado, que até é um time que foi rebaixado da A para B, mas que sete jogadores foram jogar a Libertadores em 2017, então passou muito pelo lado financeiro, então a gente teve muita dificuldade financeira, então quando eu assumi em 2018, eu já não, eu tinha saído diretor de futebol, e eu viajava para a Europa para fazer curso, curso da West, e alguns presidentes vieram conversar comigo, vieram pedir que eu ficasse em nome da causa, e a gente sabe, quando é dirigente, a gente escutar isso de pessoas que fizeram muito pelo clube, que tem história do clube, claro, eu me ensinei um geato e tentei buscar, foi um desafio muito grande, porque foram um dia de receita muito baixa, você quando sai de uma A para uma B, para uma C, tendo que arrumar a casa com essa queda, com a folha A, é difícil, mas eu acho que quando a gente fala de erro, do todo, é poder escutar mais, poder ter uma condição de alicerce baseada em apoio do clube, fundamentalmente, em nosso caso, o fator financeiro pesou muito, e quando a gente olha para cá, hoje tem uma estabilidade financeira, a gente falou aí de problema, de repente, de uma divergência da SAF com a associação, problema de um, mas nunca foi de falta de um recurso, o dinheiro não era, não que seja em abundância, mas não falta, não existe essa dificuldade, então, entendendo isso, eu acho que é preciso muito contato, preciso que as pessoas conversem demais, para que não deixem arestas mal paradas, isso não é porque é SAF, associação, é qualquer relação de clube, é claro que tentar trazer essa experiência para cá, do diálogo, de poder, a divergência vai existir, porque é natural que exista, porque a gente fala de futebol é um esporte de paixão, cada um enxerga do seu jeito, mas quando a gente pensa no macro, o que se pensa aqui é no envelhecimento do clube, muitos clubes, olha o que eu vou falar, muitos clubes do Nordeste, queriam ter uma SAF para poder dar esse lastro, digo isso com muita propriedade, porque vejo e rodo muito, todo do dia dos clubes daqui do Nordeste, alguns ou muito poucos deles conseguem essa autonomia sem ser SAF, Fortaleza é um desses casos ali, pelo fato de estar em uma série A, pelo fato de estar em uma sequência de gestão positiva, que hoje é tocar com o Marcelo, mas que nasceu desde o Eduardo Girão, e assim, mas a maioria desses clubes precisa, o Bahia hoje tem um lastro financeiro, se não viesse a SAF, talvez estivesse patinando em uma série B, e grandes clubes de camisa de tradição até estão patinando em uma B, mas que precisam desse investimento, então assim, é poder tirar um bom proveito disso, prezar por essa boa relação, esse diálogo entre associação, clube, torcedor, boa comunicação, então acho que sim, não é um trabalho fácil, a gente sabe do peso que é uma série, sabe da ansiedade do torcedor, mas acho que todos têm um objetivo comum, que é subir, que é organizar, que é mudar de patamar, e uma coisa é o seguinte, não é porque mudou a estrutura que amanhã ele vai estar em uma série C, mas ele mudando a estrutura a chance é muito maior de poder postergar, eu digo isso até o próprio Retro, uma convenção muito grande no Retro desses últimos anos, bater na trave uma, duas, três, quatro vezes, mas ele está consolidado, e eu digo, o Retro é um time que você pode cravar, tem 19 para cair, o Retro da C para D muito dificilmente cai, porque em competições de constância, de pontuação, de volta, ele não vai, é difícil, ele não pontuar o suficiente para não cair, então o que está se lastrando aqui, o que está se construindo aqui também é isso, pensando no Alicésia, plantando para amanhã, e infelizmente estamos em uma série D, então ela é muito ingrata, que às vezes você tem um melhor time, às vezes é um erro de arbitragem, às vezes é um, é uma falha do goleiro, mas é o que a gente tem, então vamos preparar o time para isso, para que a gente consiga sair dessa infâmica em série D, e que a partir daí a estrutura, tudo que tem sendo plantado, corra a favor do clube, e a gente consiga aí voltar para o lugar que o América Merece, que é a série A do brasileiro. Pô, Constantino, a gente faz muito essa sua ligação com o futebol pernambucano, principalmente com o Santa Cruz, mas você também tem um bom relacionamento com os outros clubes de Recife, como o Sport, Retro, Nauco, tem essa facilidade de abertura e também com outros centros aqui do Nordeste. Essa sua chegada ao América, você já trabalha, pensa em buscar um intercâmbio no sentido de buscar jogadores, buscar atletas, ou até mesmo servir com que esses atletas que estão aqui no América também possam agregar, os atletas que eu me refero da base, esse intercâmbio vai funcionar? Futebol Network, quem não pensa nisso, quem pensa que o futebol faz sozinho, ou só pelo exemplo, pelo fato de ser safra, a gente vai automaticamente resolver todos os problemas, a gente não vai, precisa se comunicar com o mercado, precisa dialogar com o mercado e acho que é muito importante se comunicar com os agentes do futebol e aí quando fala, claro que com empresários, com atletas, mas fundamentalmente com os clubes, com os presidentes, ontem até tive o prazer de estar no jogo lá do Fortaleza, tive um assunto para estar lá, então já fui bater na porta de Marcelo, fui bem recebido por Marcelo Paz, pelo Bruno Costa, então fazer a expectativa de ter que ver, mas assim, que a gente tenha essa boa relação que vai sim, vão, estão entendendo o projeto, a seriedade do projeto e a gente tem que ter essa humildade de bater na porta, de poder ter a prioridade desses bons atletas que lá estejam, nos grandes clubes do Nordeste, grandes clubes do Brasil e acredito muito nisso, no trabalho de network, de poder usar esse relacionamento interpessoal para trazer bons valores, para poder também ajudar no poder de convencimento desses atletas, porque às vezes o atleta ele é muito o que o empresário diz, é muito o que ele escuta falar em rede social, mas quando ele tem, o seu dirigente máximo, o seu presidente, vai que ali é bom, vai te valorizar, então certamente já parte na frente e é isso que a gente precisa fazer, é bater na porta com muita tranquilidade, um trabalho aí que, um trabalho árduo, mas que certamente vai ser produtivo porque a gente vai sim um por um, usando as pessoas aqui que a gente já tem, fiquei até muito feliz de entender o pessoal de desempenho aqui, tem trabalhado diuturnamente, buscando a gente otimizar essas contratações, então eu tenho certeza que a gente, de maneira coletiva, de maneira conjunta, vai minimizar erros e buscar otimizar os acertos para as contratações de 2025. Nós temos o campeonato estadual que deve começar no meio da segunda semana de janeiro, aí eu quero saber, você sabe que vai ter muito trabalho aqui, você está em uma função que vai exercer praticamente sua presença por um tag no clube, aí eu quero saber se você vai continuar presidindo a Liga do Nordeste e quando pretende anunciar o nome do treinador e quando está prevendo a apresentação do EREM, para o início do trabalho, em 2025. Não, eu não vou ficar na Liga do Nordeste, já tive uma conversão ontem em Fortaleza por isso, a questão de oficializar essa minha retirada, um novo desafio, agora existem os processos legais para isso, então já fui conversar isso com uma pessoa que vai continuar e depois fazer a eleição da Liga, então fui em Fortaleza também por esse motivo. Com relação ao treinador, a gente está correndo contra o tempo, mas eu não gosto de estimar o tempo, porque se eu digo assim, amanhã, hoje já está a pressão, se eu digo que isso daqui é 10 dias, aí eu trago com 3, mas se isso quer ser 10, então assim, o que importa é que o treinador esteja dentro do escopo, dos valores que foram, os princípios que foram definidos pelos investidores, de estar dentro também do planejamento orçamentário, porque muitas vezes o treinador chega assim, o patamar ali tem treinador que é de 3 dígitos, tem treinador que ganha X mil, e aí, porque o cara tem uma visão do clube, e quando a gente vai levar, vem cá, o projeto é esse, então, olha só o que é, a chance de se dar certo, são 4 competições, então assim, então às vezes a gente tem, acha que não vai dar certo, então precisa assim, bater na porta, ouvir, conversar, dialogar, e às vezes, não tem o que a gente acha que está perto do impossível, acaba ficando perto do negócio, e às vezes uma coisa que está muito próxima, se distancia, então eu já vi muito isso no futebol, de negociações quase fechadas, 99% virar zero, e aquele que tem o E2 virar 100, então eu, pelo menos nesse princípio aí, não gostei de colocar uma data, mas sabendo que a gente vai estar trabalhando inicialmente nesse primeiro sentido de trazer, de fechar esse treinador, e se a gente coloca um limite, também uma data, a gente está trazendo pressão para a gente, porque está chegando próximo da data que eu disse, então o mercado vai entender isso, o cara vai aumentar o preço dele, e qualquer outro é o contrário, então, e com relação à apresentação, também a gente vai entender, fazer uns reuniões aqui para entender a questão da nossa estrutura, de datas, de entrega da nossa estrutura, conversar com o pessoal de análise, conversar com o pessoal do corpo diretivo, a nossa pessoa nutrição, fisiologia, departamento médico, para que a gente consiga otimizar essa data, e tão logo a gente consiga definir isso, a gente passa para vocês, mas calcular algo em torno da segunda quinzena de novembro. Muito obrigado. Aproveitando ainda o ganho do elenco, ano passado a América sofreu com um elenco muito enxuto, onde o treinador Marcos Santos, ele pedia, vem em mente também, de forma pública, em diversas coletivas, a contratação, a chegada de mais jogadores, qual o número de jogadores você pretende ter para esse elenco, para a temporada de 2025, e também qual o perfil do jogador, porque o ano passado, aliás, esse ano tivemos vários jogadores jovens, meio que foi a ideia da SAF, onde esses jogadores pouco agregaram ao elenco do América. Como mesclar essa experiência com a juventude, para poder também garipar essa galera do ano que vai chegar, e poder ter bons negócios futuramente? Aguenta a pressão, porque jogadores, a gente da casa, a gente precisa, e se fala muito de base, e é importante, é fundamental, a gente sabe o trabalho que o América vem fazendo, de base, trabalho que, de base, não é da noite para o dia, então ele leva um tempo para que a gente consiga maturar, que aquela geração venha crescendo. Aí é uma situação muito do treinador, mas eu acredito que ele vai trabalhar em torno de 28, 29 atletas. é importante termos nesse perfil de valência, de força, velocidade, de entendimento de jogo do que é uma Série D. Alguns jogadores não vão ter esses princípios, mas já tem o princípio da liderança, que também é preciso, é importante termos jogadores de abraçar a causa, de poder passar o recado, tanto para o corpo diretivo quanto dentro de campo, é preciso ter aquela liderança técnica. Então, acho que é em torno disso, mas claro que podendo variar, porque são quatro competições, às vezes vai ter, sim, aperto de calendário. O lado bom também é que a gente já está na fase de grupo da Copa do Nordeste, então não precisa começar ali no início de janeiro, porque quem não está na fase de grupo precisa começar ali, talvez, 4, 5 ou 6 de janeiro, que é a pré-copa, e na outra semana já ter a segunda fase. Então, certamente, os clubes que vão jogar essa pré-copa precisam voltar um pouco antes e também vão ter, nesse começo de calendário, um choque de datas, que talvez um jogador voltando até atrapalhar a questão de lesão e tudo. Então, assim, a gente já tem essa, começa com essa folga, por já estar na fase de grupo, mas entendo que vale muito o treinador, mas ele vai pedir algo em torno de 28 a 30 atletas para o trabalho durante a temporada. Eu gostaria de perguntar a respeito de um atleta que deixa uma certa interrogação na mente do torcedor, que é a respeito do Ricardo Bueno. Recentemente, a gente teve uma publicação que, de certa forma, acabou viralizando, não sei se você já tomou conhecimento, dele fazendo o curso da CBF, a licença B, para treinador de futebol. A gente sabe que o Ricardo ainda tem um contrato com o América. Qual é a ideia? Principalmente a sua, da diretoria também, é de contar com o jogador aí, que dá uma oportunidade para ele, ou ele já está tomando novos gols após esse curso da CBF? Todo jogador que tem contrato, ele tem que interessar, então ele tem um contrato com a gente até esse momento ele vai, ele é da casa, ele tem recebido seus vencimentos, então ele é um atleta que presta serviço para o clube até junho, que é o termo do seu contrato. O fato de se potencializar, se potencializar, acaba sendo bom, isso mostra que o atleta está pensando no futuro, eu tive o prazer de trabalhar com inúmeros atletas e sempre incentivei os meus atletas para que fizessem curso, para que se especializasse. Tem um exemplo do próprio Dani Moraes, que fez muito curso, hoje está na imprensa lá de Pernambuco, uma imprensa até na nacional, em muitos jogos, em muitas rodadas do brasileiro. Então, acho que o fato dele fazer esse curso está mostrando que ele está preocupado com o futuro dele, que a gente sabe que a vida de jogador, a carreira é curta, mas até então ele tem contrato, essa questão de manter ou não, não é para esse primeiro momento, então a gente conta com ele e vamos esperar a questão do treinador, do que o mercado oferece, para que a gente possa, Paulo Antinamento, estar mostrando para vocês, divulgando através da nossa rede, os atletas que vão estar se juntando ao nosso elenco para vir aqui jogar em 2025. E aí E aí E aí